Música Olá meu irmão e minha irmã, que alegria estar com você mais uma vez aqui no canal do nosso querido Bispo Dom Henrique Soares da Costa no canal, no site domhenrique.com.br você também que segue Dom Henrique através do Facebook seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui para conversar um pouco sobre as conversas que vocês mandam no site ou as perguntas que vocês mandam no site para que seja respondido aqui nas nossas entrevistas com Dom Henrique Dom Henrique, sua bênção, alegria Deus abençoe, Deus abençoe você e olha, às vezes as pessoas perguntam mas quase que diariamente eu escrevo na minha página, no meu Facebook tem lá Dom Henrique Soares da Costa e tem Henrique Soares da Costa tem a página e tem a conta então você pode escolher um ou outro de preferência a página porque aí não precisa ser amigo, pode tranquilamente eu coloco as homilias a homilia de cada domingo da missa de cada domingo vai para o site domhenrique.com.br e também na minha página no Facebook agora mesmo na quaresma fiz um retiro quaresmal sobre o livro do Deuteronômio todos os dias uma meditação de um capítulo do Deuteronômio então é um modo, estou dizendo isso porque mesmo quando a gente não consegue gravar com a frequência que gostaria mas a gente sempre, eu sempre estou me comunicando com quem interessar é pela internet Ótimo, Dom Henrique hoje a primeira pergunta foram muitas parecidas com essa pergunta sobre a questão do protagonismo leigo no Brasil alguns leigos que acabam criticando colocando críticas na internet falando de situações da igreja como vê todas essas situações que estão acontecendo agora nas redes sociais? Olha, isso é uma coisa nova as redes sociais, elas abrem possibilidades de comunicação de a gente colocar nossas ideias que nunca se pensou antigamente então é um fato novo e como todo fato novo ainda não se sabe manejar muito bem isso a segunda coisa que os leigos são povo de Deus e que os leigos tem o direito de falar eles tem tanto falar privadamente como falar na internet falar nas redes sociais isso é um direito dos leigos está certo? quando os leigos fazem críticas a coisas da igreja também é um direito deles a gente tem que reconhecer é um direito isso brota do batismo, da crismo e da eucaristia é um direito divino como é o direito do bispo e dever do bispo pastorear o rebanho então a única coisa assim que eu chamo a atenção é que essas coisas sejam feitas primeiro com amor a gente tem que sempre olhar o nosso coração sempre vigiar para que as nossas palavras sejam motivadas pelo amor a Cristo pelo sentido do evangelho nunca pelo ódio pela revanche por querer se sobrepor então discernir os espíritos para ver se são de Deus essa é a primeira coisa a segunda coisa falar com responsabilidade porque quando uma coisa cai na rede e essa coisa não é depurada essa coisa é uma injustiça essa coisa então a gente tem que se perguntar isso aqui vai edificar ou isso aqui vai desconstruir? isso aqui vai ajudar a igreja a se purificar e crescer? a igreja sempre vai precisar de purificação ela é santa ela não é santa e pecadora a igreja é só santa na sua essência mas ela é formada por pessoas imperfeitas que tem suas falhas suas feridas suas ideologias suas coisas suas manias suas imperfeições então os pastores também são passíveis de crítica também são não estamos acima do bem e do mal agora a gente tem que se perguntar isso como eu estou colocando vai edificar ou não? e aí é rezar mesmo e procurar discernir e procurar orientação de alguém que possa com sabedoria orientar terceira coisa ainda que eu tenha que fazer alguma crítica eu devo fazê-la com respeito com a ponderação que se espera de um cristão e sobretudo quando essa crítica é aos pastores da igreja então que se faça com respeito com aquela moderação que se espera e quanto aos pastores às vezes dói a gente escutar algumas coisas sobretudo quando a gente não se vê muito naquela crítica acha que é injusta mas faz parte do nosso pastoreio também ouvir isso e procurar fazer um exame de consciência então eu acho que sem paixão com serenidade se pode sempre tirar proveito dessas coisas não é? e o quanto aos leigos eu acho bonito quando os leigos agem como leigos e é bonito agora que estão aprendendo ainda às vezes passa um pouco da conta às vezes a língua é como um menino que está aprendendo a andar às vezes é meio desarrumado meio desengonçado é o que eu posso dizer entende? eu estou falando de modo geral sei de algumas polêmicas bem claras que acompanho na internet não tenho falado porque não acho que devo falar não acho eu só falo na internet uma coisa quando eu acho que devo falar nunca falo de encomenda nunca de encomenda quando acho que devo falar eu falo quando não fico calado rezando e observando também não sei tudo não tenho as respostas sobre tudo não tenho que ter opinião sobre tudo está certo mas espero ter ficado claro isso aí agora os leigos tem esse direito tem sim não é dado pelo bispo como o meu sacramento não é dado pelos leigos esse direito não é dado dos leigos não é dado pelo bispo é pelo sacramento do batismo da crisma e da eucaristia é direito divino recebestes a unção do santo diz a primeira carta de São João então rezemos pela igreja é um período bem turbulento mas faz parte pode ser sinal de crescimento e de que não estamos mortos é o que eu posso dizer D. Henrique uma outra pergunta que chega muito no nosso site um católico ele pode se envolver pode ser um maçom quando se fala de maçonaria porque tem uma diferença fala de maçonaria e às vezes fala Rotary, Lyons, Léo que às vezes são ligadas ou não são ligadas fica aquela dúvida Rosa Cruz não sei o que Demolay o que se pensar em relação a isso? olha quanto a maçonaria veja um católico não pode ser maçom essa é a regra essa é a regra para ser bem honesto rigorosamente falando todo maçom é excomungado está certo? essa é a norma é a regra publica vários motivos está certo? a maçonaria é uma sociedade secreta a igreja não gosta que seus filhos estejam em sociedades secretas uma mãe um pai gostaria de ver seu filho numa coisa que o pai e a mãe não sabem o que é depois a maçonaria ela é deísta o que é o deísmo? o deísmo é a doutrina que existe um Deus lá em cima e pronto agora que Deus é esse? a revelação os milagres aí a maçonaria está certo? não aceita no Brasil depois o problema também é que a maçonaria é um fenômeno que muda muito de país para país e no Brasil de região para região por exemplo no Nordeste até onde eu sei a maçonaria não tem problemas grandes com a igreja a gente vive em paz compreende? mas existem regiões do mundo em que a maçonaria realmente ela causa dano a igreja ela causa dano em algumas regiões do Brasil então tem maçonaria e maçonarias tem isso também eu sei que na prática muitos católicos são afiliados à maçonaria na prática eu particularmente acho que a gente não deve fazer uma guerra por isso porque não vai ser bom para ninguém eu como bispo eu tenho um bom diálogo com maçons eles pessoalmente está certo? às vezes até em algumas calamidades a maçonaria trabalha junto conosco agora em nível de filosofia de vida de teoria temos problemas sérios não é tão simples assim está certo? eu acho que a igreja deve dialogar com a maçonaria respeitar os maçons se um católico me perguntar eu devo entrar na maçonaria eu digo não eu digo não não deve entrar não agora também não faria guerra contra os católicos que são maçons no Brasil da minha região porque na minha região se vive regularmente em paz isso eu estou falando com muita honestidade para não esconder compreende? quanto a demoler demoler é a maçonaria para jovem então vale a mesma regra um jovem que seja demoler eu não gostaria de vê-lo à frente de grupos da paróquia também não diria não venha mas não gostaria que viesse à frente na frente porque há aspectos secretos que eu não conheço é uma questão de prudência estou falando com muita sinceridade e um jovem que me perguntar Dom Henrique eu posso ser demoler? não, não vá não vá ser coordenador do grupo de jovens da paróquia entre no grupo de jovens da paróquia compreende mas se um jovem é demoler e chega Dom Henrique eu sou católico eu sou demoler eu não vou fazer guerra quanto a questão de Lyos Rotary até onde eu sei não há um problema ser católico e ser dessas organizações não há problema quanto a questão de Rosa Cruz aí há é uma seita é uma seita esotérica aí não pode ser católico e Rosa Cruz não então espero ter sido claro nisso olha nessas coisas a gente tem que ter muito bom senso porque se você for nem abrir fazer ah não tem problema nenhum não isso não nem também dizer fazer uma guerra santa porque só vai prejudicar ele só vai criar fechamentos ressentimentos entende então tem que ter é prudência tem que ter bom senso então se em alguma região a maçonaria não faz guerra a igreja pelo contrário nas atividades em benefício da sociedade faz parceria com a igreja então a gente com jeito com prudência e numa convivência que às vezes é um pouco tensa mas que pode ser também construtiva e pacífica é o que eu posso dizer então estou dizendo de modo geral cada um na sua região é que veja como a coisa funciona agora para ser bem franco em linhas gerais em linhas gerais a maçonaria é incompatível com a fé católica pelos motivos que eu disse ser secreto e o deísmo pesquise depois sobre o deísmo está certo? é isto ótimo do Henrique muito agradecido mais uma vez por esse momento de perguntas e respostas e eu acredito também que seria um momento de agradecer a tantas pessoas as pessoas que estão se sensibilizando com o nosso seminário aqui de Palmares na verdade do Henrique não, não, não muito obrigado muito bem lembrado agradecer aqui eu tenho pedido no facebook a gente precisa ampliar o nosso seminário estou com 31 seminaristas e o ano que vem nós não teremos mais onde colocar seminaristas se não for ampliado não é? então está orçado em 400 mil reais a obra a gente está juntando dinheiro porque a Palmares é pobre então eu estou juntando para começar o projeto está pronto tudo pronto os seminários já estão em uma outra casa mas eu só começo quando tiver o dinheiro tenho pedido claro tenho trabalhado muito aqui na diocese na região mas tenho pedido as pessoas que acompanham eu me sinto nessa liberdade porque gasto tanto do meu tempo para partilhar o evangelho com vocês então acho que vocês podem gastar um pouquinho do dinheiro de vocês para ajudar o bispo no pastoreio da minha região que é tão pobre tão necessitada se não fosse eu não pediria então São Paulo diz como a gente dá os bens espirituais é muito pedir também os bens materiais eu não estou pedindo para mim nem um tostão é para a igreja no fundo até para fora porque o meu sonho é mandar um dia padres daqui para a Amazônia para evangelizar então muito obrigado lá no meu facebook tem a conta da caixa econômica do Banco do Brasil que foi mais prático o que você ajudar é bem vindo e a gente precisa mesmo o que a gente juntar quando eu tiver o dinheiro eu começo a reforma eu quero começar até a metade desse ano mas muito obrigado de coração a você